Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo, que estamos entrando no final do mês. E como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí, com sorteio de 1 a 2 dolinhos por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, mano, como que você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você conta, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. E todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live. E vão sair em vídeo também, e eu posto lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net, quantas vezes você quiser. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csgo.net. Tô com 600 dólares, manos. Hoje eu vou abrir muitas caixinhas aqui, guys. Galera, 600 dólares é muita grana, guys. O que eu vou fazer hoje, mano? Eu vou abrir só o in-alp, cara. 600 dólares de in-alp. Vamos ver quantas alpas a gente consegue ganhar se a gente consegue sair no profit, guys. Alp tá 240. Se a gente ganhar duas, já vai uns 500 dólares ali. Já seria... Se você depositar, se eu não me engano, uns 400 dólares. 420 dólares, você vai ter 600 com 40% do código amigo. Beleza? E lembrando, se você usar o código amigo, além de ganhar 40% de bônus no depósito, você ainda ganha um brinde bem top. Pra quem quer saber quais os brindes, vai aparecer agora aí na tela pra você. E aí você aí? Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código amigo. Sim, código amigo. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Por exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais, você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhê nos brindes agora. E o brinde pra quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde pros 30 primeiros que depositaram em 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou pra K47, não se preocupe. Pra quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos ali 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde pra quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário pra receber uma delas. O brinde pra quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde pra você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca, pra quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior... Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde pro segundo, que mais depositar aí no mês, em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Se você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, você depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer contas depois de depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar uns 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. E, mano, voltamos, bora lá. E, cara, lembrando, faça um formulário corretamente aí que vai utilizar o código amigo, beleza? Pra estar recebendo o brinde. E, mano, vamos abrir aqui. Cara, se a gente dropar 3, a gente tá no profit. Dropar 2, a gente já tá praticamente no profit. A gente já tá no profit por causa do bônus, se dropar 2. Se dropar 3, a gente tá mais no profit ainda. E a gente dropou com uma caixa. Que nem ferrando, mano. Mano, a gente dropou com... Mano! Mano, teve um inscrito. Felipe, o MTK, o MTK, me mandaram ontem no WhatsApp que ele dropou com uma caixa também a alpe, cara. Não acredito que a gente fez essa cagada, velho. Meu Deus, já estamos no profit, mano. Mano, a gente já tá com uns 800 dólares já contando tudo. Mais de 800 dólares, cara. Mano, vamos continuar abrindo aí, vai. Vamos continuar abrindo. Tô sentindo que vai vir umas 3 alpes pra gente. Mano, se vir mais 2, a gente tá no profit já. Se vir 3, a gente tá muito no profit. Quanto mais vindo, melhor pra gente. Vai, deu ruim. Eu vou abrir um modo lento e um modo rápido, hein. Um modo lento e um modo rápido. Bora lá. Eu gosto bastante dessa caixa. Eu sinto que essa caixa vai dar bom pra gente hoje. Vamos ver. Deu ruim. Não veio dessa vez. Mais uma. Deu ruim. Vendi sem querer. Opa, peraí. Deixa eu ver se eu tô vendendo. Se eu não tô deixando esse monte de álbum... Ah, eu tô deixando esse monte de álbum no inventário. Não tem porquê, tá louco? Bora lá, bora lá. Quatro caixinhas. Mais quatro. Mais quatro. Bora lá, quatro. Mano, usou pra uma. Se a gente dropar mais uma, até antes dos 300 dólares ali, já estamos no profit contando com o bônus. Se a gente dropar três, estamos no profit total. Vai dar uns 480 aqui. 720 dólares. Dropar três. É isso? É isso. Duas, duas. Três? Que isso? Já pensou três com uma abertura, velho? Bora lá, mano. Ah, não. 240 dólares é muita grana, cara. Dólar que é o quê? 5,50? Não sei. Vai dar uns 240 vezes 5 aí. É, dá uma graninha boa, cara. Dá uma graninha boa. Dá mais de mil reais fácil assim. Mil e duzentos reais, eu acho, chega. Vamos ver aí. Lembrando que ainda é mais caro fora do site, guys. O preço no site é sempre um pouco mais barato. Desculpa pelo latir dos cachorros. Não tem o que fazer ali de calar aqui na minha porta. Vai vir agora, mano. Vai vir agora, mano. Bora lá. Bora lá que vai vir agora pra gente. O que veio agora? Não veio agora. E agora? Agora. Vamos acolhar também pra não vender sem querer. Eita, esse cara aqui profitou, hein, velho. 30 centavos pra uns 5 dólares, 6 dólares que é camaleão. Não veio. Vamos ver, vamos ver o que que vem pra gente. Não veio. Beleza, bora. Não veio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Carai, 300 dólares. Não veio mais nenhum, hein, guys. Aí começou a ficar perigoso. Começou a ficar perigoso. Dropamos uma de primeira. Cara, o certo é que a gente dropou uma de primeira. O certo era... Cara, se você dropou uma dessas daí de primeira, para, vai abrir outras caixas. Vai abrir caixa de qualquer caixa, velho. Não tem por que você fazer essa loucura aqui de abrir um milhão de caixas igual eu tô fazendo. A gente tá fazendo aí pelo conteúdo. Cara, é loucura isso daqui. Você pode acabar sem sem nada, cara. Claro, é quase 1% de chance de ganhar. Tem a chance de ganhar, cara. Só que, tipo, é 99% de chance de você se ferrar, entendeu? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vai vir agora. Pay. Pay. 1, 2, 3. Não veio. Caralho, 200 dólares, cara. Não tô acreditando que vai dar ruim, mano. Vem mais uma, pelo menos, que a gente tá no Profit ali em cima do bônus, cara. É sem o bônus, né? Sem o bônus. Mais um minha, pelo menos, vai. Vai, eu tô sentindo que nesses 100 dólares vai vir mais duas. Por favor, mano. Please, mano. Profit. Veio mais uma, boa. Caralho, quase pulei da cadeira, mano. Tá, cara, estamos com 480 dólares no inventário. Cara, opa, batei no microfone. Se vir mais uma, estamos no Profit. Mais uma, cara. Tem 160 dólares pra vir mais uma. Please, velho. Só mais um minha, velho. Só mais um minha, cara. Só mais um minha. Bora lá, mano. Nunca te pedi nada. Você veio com uma, cara. Tem 160 dólares, vai. Agora mais uma, mais uma. Não veio, vai vir agora. Vai vir agora. Não veio. Agora. Não veio. Agora. Não veio, mano. Eita, pega, velho. Essas últimas vão abrir tudo lento, cara. Será que vem agora, mano? Não veio, velho. Agora. Veio mais uma. Boa, caralho. Boa. Mano. Tamo no Profit. Se vir mais alguma agora, aí é lucro em cima do lucro, velho. Tamo no Profit. 700 dólares no inventário. Vamos ver aqui. Valeu, Knut. Veio mais uma. Não acredito, velho. Não acredito. Mano do céu. Tamo com, sei lá, acho que 900 dólares, cara. Não. 860 dólares, eu acho, cara. Que isso, velho. Mano, já precisamos ver mais uma. A gente vai pro mil dólares, cara. Bora lá. Se vir mais uma, a gente vai pros mil dólares, cara. Bora lá. Mais uma. Opa, travou. Guys, as duas últimas. É agora. Mano, é a última. A gente começou ganhando uma com uma. A gente vai terminar ganhando uma com uma. Será? Será? Guys, zero. Vamos ver. Light, né? Eita, 300 dólares. Tá até mais caro aqui. Mano, 0,31%. Já pensou, velho? Já pensou? Mano, vamos ver quantos que a gente tem no inventário. Guys, estamos com 966 dólares, cara. Mano, 966 dólares. Eu fiz as contas erradas, cara. Eu fiz as contas erradas. 966 dólares no inventário, mano. Mano, isso é muita grana, cara. Isso é muita grana, cara. Velho, vocês estão com a ideia que a gente fez 960 dólares com menos de 1% de chance? Cara, vamos fazer os cálculos aqui. Cara, com 0,83%, nós fizemos 960 dólares. Cara, ou seja, ó, eu tô até com as três de aberto aqui. Dólar hoje. Mano, dólar hoje. 966 dólares hoje dá 5 mil. Mano, a gente fez 5 mil reais com menos de 1% de chance, cara. Mano, muito god, mano. O CSGONET é muito nice, velho. Na moral, cara. Claro, não precisa arriscar que nem louco, né, mano. Qualquer pessoa, se dropasse a primeira ali, ia parar, velho. Não tinha porquê. Já tirava essa alpa aí, eu trocava ela pra uma faca ali dentro do site. Mano, insano, velho. Quem gostou, deixa o like e se inscreva aí, mano. Insano o CSGONET hoje aí pra gente. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E é isso. Utilizem o código amigo. Um abraço a todos.